Fala, torcida Tricolor! Meus queridos amigos, estamos de volta para as últimas informações do Fluminense. Então, aqui na Hora do Flu, você já sabe, você fica por dentro de tudo que acontece no Fluminense. Vem comigo. Alô, torcida Tricolor! Gosto que foi um... Alô, galera! Gente, eu gostava muito de ouvir rádio, né? Mas vamos lá. Você que está aqui, seja muito bem-vindo à Hora do Flu. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Ó, tamo junto. Vamos para as últimas informações do Fluminense. Ó, tem uma notícia do John Arias que pode trazer uma tranquilidade para o nosso coração. Também vamos falar sobre Marcelo. Marcelo vem viralizando nas redes sociais e está rolando um debate muito interessante. Quero saber sua opinião em relação a isso. E também vamos falar sobre a multa do Fluminense. Vamos falar sobre o Jornal Argentino. Então, meu amigo, fica tranquilo porque tem muita coisa para o Fluminense aqui para você. Primeiro de tudo, já quero trazer aqui a multa que o Fluminense recebeu. Gente do céu! Eu separei essa da multa umas três vezes, mas era tanta informação que a gente não estava conseguindo trazer. Mas olha esse absurdo aqui, pessoal. Fluminense recebeu uma multa. Fluminense ali foi multado pela Comebol por sinalizadores e fogos em hotel da LDU. Então, assim, Fluminense conquistou a Recopa, coisa linda e maravilhosa, mas a Comebol não vai dar mole, como a gente sabe que a Comebol trabalha. Com isso, Fluminense vai pagar. Tu está sentado, né, meu amigo? Cerca de meio milhão de... Cara, eu estou falando sério. Meio milhão de reais por causa dessas infrações. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu vou ser bem sincero. Eu também acho que é uma grande besteira. E sinalizador ali... Não, eu não sei você, né? O sinalizador te incomoda? O que você acha? Os smartphones mais procurados estão em oferta no site e no app da casa. O sinalizador... A gente fica assim, cara. O sinalizador, no caso, o que eu estou falando, entrou uma voz do além, né, diretor? Era o comercial da Escada de Bahia? Bom, perdi até o raciozinho. Do nada entrou aqui. Bom, olha só. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Eu não sei o que você acha em relação aos sinalizadores. Se você concorda, se você discorda, se te incomoda no jogo ou não. Fato é que na Comebol é proibido. Então, partidas onde Comebol organiza, que no caso é Libertadores, é totalmente proibido. E com isso, o Fluminense aí vai tomar uma multa, porque no jogo vários sinalizadores foram ali acendidos, né? Como você pode ver aqui nessa imagem, né? E por causa disso, o Fluminense vai pagar uma grana muito grande. E olha, por mais que a galera fale assim, Thiago, mas olha só, 500 mil no futebol? Cara, 500 mil já é uma grana sim. Ainda mais um Fluminense que a gente sabe. Não vive o seu auge financeiro. Talvez vive o seu auge no campo, né? Nas conquistas atuais. Campeão da Libertadores, bicampeão do Carioca, campeão da Recopa. Beleza, o Fluminense é campeão pra caramba. Mas eu digo assim, financeiramente ainda a gente não tem uma condição muito boa, né? E claro que esse valor, meu amigo, vai doer no bolso, né? Então, só para deixar claro, tudo isso, a Comebol aí. Comebol não facilita pra gente, né, pessoal? Você pode ver, o Comebol nunca facilita. Mas se é regra, é lei, né, gente? Fazer o quê? A única coisa que eu peço é que o torcedor se consentisse um pouco mais em não levar sinalizadores, já que não pode. Porque quem acaba sofrendo é o próprio clube, né? Que tem ali um pequeno débito, ou no caso, vai perder uma grana cerca de meio milhão. É uma grana muito grande, né? Agora, sobre fogos e tudo mais, no hotel da LDU, mano, isso é futebol, né? E isso acontece desde a época que eu era um menininho, rapaz. Isso sempre aconteceu. Não sou eu que vai jogar se isso é certo ou errado. Sei que quando é contra o Fluminense, eles fazem com o Fluminense também. Quando a gente vai lá em Quito, quando a gente vai no Paraguai, no Uruguai, em qualquer lugar, sempre tem esses fogos para atrapalhar os jogadores. Então, assim, meu amigo, é da rivalidade. Mas é claro, né, que não vai ser algo legalizado e permitido. Mas é isso. O Fluminense ganhou essa multa aí gigante, muito grande mesmo. Ó, tem um recado importante para você, né, diretor? Olha só, gente. Canal Hora do Fluto está aqui há mais de quatro anos, né? Na realidade, a gente vai fazer quatro anos agora, em agosto. Mas escuta aqui, muita gente que está com a gente desde o começo estão perdendo as suas inscrições. É isso, cara. É isso, é isso. Comprovamos aqui nos últimos vídeos que vários tricolores que estão aqui há mais tempo acabam perdendo as suas inscrições. E o fato de estar há mais tempo, nem confere se é inscrito ou não no canal do Fluminense. Então, deixa eu fazer um convite. Você que está chegando aqui agora, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Tiago. Esse vídeo, você não paga nada para assistir, nem para se inscrever. Então, se inscreva para ajudar. Nós estamos com uma meta para alcançarmos a marca de 100 mil inscritos até o fim do ano. Eu estou falando. Eu sei que está... Ó, muita gente fala que está longe, mas eu não acho, não. Estamos aí com 72 mil, mas está aumentando, né, diretor? Está aumentando e é isso. Vários tricolores que tinham a certeza de estarem inscritos no canal do Fluto tiveram as suas inscrições retiradas. Com isso, com o meu aviso, nós já estamos chegando a quase 73 mil. Um monte de gente voltou a se inscrever. Então, confere aí se você está inscrito aqui no canal Hora do Fluto. É totalmente gratuito. E, claro, você que quer nos ajudar, você pode também nos ajudar clicando no tricolike. Esse aqui, gente, esse aqui é importantíssimo, cara. Ó, sabe aquele gol aos 90 do segundo tempo na final de Libertadores? Então, é tipo isso. O like é essa importância para mim. Então, ajude a gente. Você não precisa pagar nada para assistir. Dá um trabalho demais fazer isso aqui. Mas, olha, eu amo fazer isso aqui. E para que a gente continue trabalhando, clique nesse like para ajudar a gente, tá? Porque o tricolor de verdade, clica no tricolike. Ah, moleque, vamos lá. Porque tem mais coisas para a gente falar aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, vamos falar desse homem. Gente, está rolando aí. Não é polêmica, tá, gente? Não é polêmica, não. Mas, o que você vê aí na telinha, tá? Talvez você não esteja vendo, né? Então, eu vou descrever para você. Nesse momento, acabou de entrar a imagem de Marcelo treinando no CT Carlos Castilho. E nós vamos analisar um pouquinho essa imagem. Gente, o que você vê nessa imagem aí? Não, não estou falando que é nada escondido, não, tá? Por que eu estou te perguntando isso? Nas redes sociais, vários torcedores do Fluminense, né? Torcedores ilustres aí, né? Estão levantando que Marcelo está mais magro, tá? Marcelo está entrando no seu físico ideal. E eu quero saber a sua opinião. Eu acho que sim também. Porque se você der uma olhada aqui na linha de cintura, você vê que ele emagreceu mesmo. Já está marcando a linha de cintura dele, né? Marcelo que foi muito criticado no início dessa temporada porque, para muitos, ele estava acima do peso, meio largão. Eu também confesso para vocês que eu senti isso, tive essa impressão. Mas agora, meu amigo, nessa foto aí, a gente já vê o Marcelo ficando bem mais magro. E isso, gente, é excelente. A gente tem que destacar para você que, por causa do Mundial, o Fluminense não teve uma boa pré-temporada, né? E isso atrasou ali, tanto os jogadores fisicamente, como taticamente, ritmo de jogo, né? Então, nesse sentido, a gente vê que o Marcelo está aproveitando todos esses dias que o Fluminense tem para trabalhar para ficar alinhado. E aí, meu amigo, eu vou falar uma coisa para vocês. O Marcelo fininho, rapaz... Eu fico muito empolgado com isso aqui. Porque, olha, mesmo o Xeninho, do jeito que ele estava no início da temporada, ele está... Para mim, mano, não tem ninguém igual quando ele bota a bola no pé, meu amigo. É outra qualidade. Você imagina com ele mais magro, né? Então, eu estou muito empolgado. Eu espero que, de fato, isso esteja acontecendo. Eu acredito que sim. O Marcelo vem se dedicando muito no CT Castro Castilho, nos treinos, né? E isso já está dando para ver no seu físico, né? Comente aí se você acha também que o Marcelo deu uma emagrecida. E o que isso tem a ver, né? Eu acredito que um Fluminense bem passa por os jogadores bem também. Então, se você tem o Marcelo afinando, você tem outros jogadores entrando melhor fisicamente, melhorando e tudo mais, tem tudo para o Fluminense continuar forte aí. Como assim continuar forte? Bom, pelo menos é o que diz do jornal argentino Olé. Gente, o jornal argentino Olé fez uma matéria, né? A redação do Olé dizendo que o Fluminense, né? Vai buscar aí mais uma edição da Copa Libertadores e encheu a bola do Fluminense, tá? Só para você ter ideia, eu estou aqui no site NetFlu e eles dizem o seguinte na matéria. O Fluminense buscará manter o título de campeão nesta nova edição da Copa. O Fluminense, o último campeão da Libertadores e um dos times mais temíveis do continente pela sua história e atualidade. É isso, gente. O Olé, que é um site argentino aí, encheu a bola do Fluminense colocando o Fluminense como o time mais temido do continente. Não, na Argentina, meu amigo, não tem jeito. Argentina, tu chega com a camisa do Fluminense e tem lugar que nem pode, tá? Não pode não, porque ofensa os times de lá, porque o Fluminense está arrebentando a Argentina. Essa é a grande realidade, né? Agora, muito legal isso, tá? Isso mostra como que os times de fora estão vendo o Fluminense. Enxergam o Fluminense como tem que enxergar, que é o atual campeão da Libertadores, aquele que está defendendo o cinturão, né, meu irmão? Achei maneirazo isso aqui, achei muito maneiro. Eu acho que está na hora disso, né? Tanto a torcida reconhecer também que o Fluminense hoje é o atual campeão e para isso tem que se impor como, né? Não adianta o Fluminense querer entrar sempre como um azarão. Ah, não, olha só, não é que eu queria estar aqui, me desculpa se eu estou atrapalhando. Não, mas o Fluminense é campeão, meu amigo. Petizão está no peito, e aí? O que é que tu vai fazer? A taça está lá no museu, está lá em Laranjeiras. Meu amigo, é lutar pelo bicampeonato, se Deus quiser, virá e será sensacional, tá? Agora, o que eu quero falar com vocês também é um assunto que vem rolando aí nos últimos dias, né? Ontem, o nosso querido John Ares brilhou mais uma vez, né? Venceu ali a seleção da Espanha, o John Ares participa, ele dá o passe para a assistência do gol da Colômbia, onde a Colômbia venceu a Espanha. A gente tem até alguns números aqui, aí, diretor, dividiu isso, reparou? Diretor, o que é isso, hein? Estamos então na tela. Os números aqui do jogo do John Ares ontem pela seleção da Colômbia. E ali, meu amigo, você vê ali, né? Passes decisivos, ele deu dois passes, 82% no acerto ali de passes. Tem também uma finalização para gol, cruzamentos, bola longa, né? A gente tem aqui duelos. Ele ganhou muito duelo, marcou muito, roubou muita bola no outro, no jogo, né? Na partida, e vem se destacando. Com isso, a gente sabe que o nome de John Ares começa a ganhar muita força no cenário mundial, né? Onde preocupa a torcida do Fluminense, porque ele é o principal jogador do Fluminense, e eu não faço nem floreio, não. De fato, John Ares é o principal jogador do Fluminense. Recentemente, o seu agente falou que, além do Sevilha, Galatasaray, times na França e tudo mais, estão interessados aí no John Ares, né? Porém, entrando, todavia, o Marcelo Neves falou o seguinte, que, apesar do agente estar falando que existem clubes interessados no John Ares, para o Fluminense, ainda não chegou nenhuma proposta para o jogador, tá, gente? Então, é isso. a gente sabe que quem detém os direitos econômicos do Fluminense hoje é o John Ares, é o Fluminense, e com isso, a gente consegue ficar um pouco mais calmo, né? Mas não é porque não chegou para o Fluminense que não tem. Vou explicar uma coisa para vocês que eu sei que é fora da lei, mas, meu amigo, isso acontece muito no futebol, que é o aliciamento, né? Vamos lá, só para você entender o contexto. O John Ares pertence ao Fluminense, então, se um clube tem interesse no John Ares, tem que vir ao Fluminense, e falar, alô, Fluminense, estou aqui de contratar o teu jogador, quanto você quer por ele e tal, como que a gente pode fazer um negócio, você aceita vender ou não. Só que no futebol de hoje, apesar disso ser lei, ser crime na realidade, acontece dos times, primeiro se acertam com o jogador, tipo assim, ó, jogador, a gente tem aqui uma proposta muito boa para você, vai morar em tal lugar, vai ganhar tanto de salário e tal, não sei o que lá, aí o jogador fala, pô, beleza, quero ir por mim, tranquilo. Aí que o time vai falar com aqueles que detêm os direitos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque o Fluminense não recebeu proposta que não tem os interessados, tá? Mas, se não recebeu proposta até agora, mostra que no fim das contas o agente pode estar realmente, como diz o próprio Marcelo Neves aqui, querendo vender seu peixe, querendo divulgar o John Ares, jogar o nome do John Ares para frente aí, para tentar uma saída do John Ares no meio do ano. Confesso que a minha torcida é para que ele fale miseravelmente que o John Ares fique no Fluminense eternamente, que é o que a gente quer. Mas é isso, então, para o Fluminense até agora, não chegou nada para o John Ares, isso já acalenta um pouquinho o nosso coração, né? Porque eu não acredito de perder de um ar, gente, né? E aí, Jirot, eu quero perder de um ar? Ninguém quer perder de um ar, né? Gente, muito obrigado você que chegou até aqui no fim do vídeo, vou relembrar você para dar uma conferida se você realmente está inscrito aqui no canal do Fluminense, muita gente perdendo as inscrições, clique no Tricolike e é isso, tamo junto, fiquem todos bem, um beijo no seu coração e tchau e valeu pessoal.